As atividades econômicas de um país tendem a ser muito amplas e diversificadas. E para poder compreendê-las com maior exatidão, é necessário que se faça uma delimitação e segmentação com base principalmente em suas principais características. E é daí que surgem os setores primário, secundário e terciário. Quer entender um pouco melhor sobre isso? Então, bora lá comigo para o vídeo! E aí, pessoal! Beleza? Meu nome é Paulo, sou professor de Geografia e sejam todos muito bem-vindos aqui à Geoilustrada. Então, sem mais delongas, bora lá para o vídeo! Porém, antes disso, só uma consideração rápida. Eu gostaria muito de agradecer a todos vocês. Estamos quase chegando aqui a 15 mil inscritos e eu fico muito feliz mesmo com o feedback que eu venho recebendo de vocês e com todo esse carinho que vocês demonstram por esse humilde canal. Então, muito obrigado de coração! E agora sim, bora lá para o vídeo! Bom, a primeira coisa que vocês têm que saber é que a economia de um país tende a ser muito vasta e diversificada, sendo composta por diversas unidades produtivas. E a esse conjunto de unidades é dado o nome de aparelho produtivo. E olha só, aqui a gente vai começar a entrar, de fato, nas razões de você ter vindo parar neste vídeo. Tendo em vista toda essa diversidade do aparelho produtivo, é que as atividades econômicas podem ser agregadas e classificadas segundo, principalmente, ao nível de processamento e elaboração de seus produtos. E é justamente aí que vão surgir os setores primário, secundário e terciário. Então, bora lá conhecer cada um deles agora. O setor primário é o setor que engloba as atividades que estão em contato direto com a natureza e cuja produção se caracteriza como de bens primários, como a agricultura, a pesca, a silvicultura, a pecuária e a extração animal e vegetal. Ou seja, esse setor está relacionado principalmente com a extração e colheita de bens naturais da terra. Molezinha, né? Agora vamos lá conhecer o segundo. O setor secundário é o setor que compreende a modificação ou a transformação de bens por meios de processos físicos ou químicos. Então, basicamente, esse setor vai abranger as atividades industriais de forma geral, sejam as indústrias extrativistas, as manufatureiras ou até mesmo as indústrias de transformação. Então, o setor secundário tem a ver principalmente com a produção e a transformação de bens derivados do setor primário. Molezinha, molezinha. Agora, bora lá entender o setor terciário. Mas antes disso, eu já peço aquele like para vocês, que isso fortalece muito. Se você ainda não é inscrito e estiver curtindo o conteúdo, se inscreva aí e se junte ao nosso time, beleza? Você será muito bem-vindo aqui a este humilde canal. Então, bora lá para o desfecho do vídeo. O setor terciário, também chamado de setor de serviços, não compreende a produção física propriamente dita, mas sim a prestação de serviços. Então, esse setor está relacionado a atividades comerciais, ao transporte, à educação, à saúde, a serviços governamentais, dentre outros. Então, basicamente, o setor terciário é o setor que está ligado ao comércio e aos serviços de forma geral. Muito fácil entender isso, né, pessoal? Mas não vá embora ainda não, porque a gente ainda tem uma última coisinha para conversar, que é o seguinte, qual que é a importância dessa separação das unidades de produção? Basicamente, essa separação e delimitação em setores é importante para mensurar a contribuição de cada um dos setores dentro do PIB de um país, podendo-se estabelecer, inclusive, o nível de desenvolvimento do país em questão. Isto é, se ele é mais ou menos industrializado, ou até mesmo se ele ainda é um país que tem a sua economia pautada principalmente na pecuária e no extrativismo. Dessa forma, essa segmentação do aparelho produtivo de um país é extremamente necessária. Lembrando que este vídeo foi embasado principalmente no livro Introdução à Economia, de Wilson Cano, que é um dos principais expoentes neste assunto atualmente. Eu espero de verdade que você tenha gostado e que este vídeo, de alguma forma, tenha te ajudado. Críticas, sugestões, reclamações, elogios são sempre bem-vindos. Então, comente aí, tá? Que isso ajuda muito. Deixe um like aí, se inscreva se ainda não é inscrito. Valeu, até a próxima. Falou!